Dando a lava, se você precisar comprar o livro, olha aí que legal. Beleza. Eu tinha triste sorte que eu tinha grilos e não preste mais. Vamos ver se vai rolar. Olha só. Nossa Senhora. E aí, gente, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui com o Mike Moraes. Ele é mochileiro profissional e já visitou mais de 54 países. Mike, dá um oizinho pro pessoal que tá assistindo o nosso vídeo. Olá, galera. Olá, seguidores do Matheus Pissolatti. É uma honra estar aqui falando pra você e pro seu canal. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso vídeo. Eu sou de Vivergente, aqui da terra do ET, e nós nos conhecemos há pouco tempo. Sim, foi por acaso, por sinal. Por acaso, cara. Que legal. É isso aí. Por isso que eu digo, o mundo é pequeno. E hoje a gente vai conversar muito sobre isso. Roda a vinheta. E aí Conta pra gente como que começou esse seu encontro. interesse por viagens, até você se tornar mochileiro. Eu sempre quis me aventurar, descobrir outras culturas, outros países, outras cidades. Então a forma mais barata que eu encontrei depois de muito pesquisar aqui em Verginha foi através de um intercâmbio cultural com uma escola de idiomas aqui na cidade. Sim. situa a gente de tempo, isso faz 10 anos. Isso foi em 2008. 2008, aham. 9 anos. 9 anos. Isso foi em 2008. E eu saí de Verginha e fui morar no Alasca. Então o intercâmbio me levou até o Alasca. Você tem um frio todo? Pois é. Onde eu morei por 2 anos com uma família americana. Então foi lá que eu aprendi inglês. Foi lá que eu tive a primeira imersão cultural numa cultura totalmente diferente da minha. Comecei a trabalhar, comecei a juntar dinheiro e viajar aos Estados Unidos. Então eu fiquei 2 anos viajando. Quando eu senti que eu já tinha visitado tudo que eu queria, eu tenho ainda um grande amigo que mora na Irlanda e nessa época ele ficava na minha cabeça. Cara, vem pra Europa, aqui é o coração do mundo, daqui a gente pode pegar um ônibus e conhecer vários países de ônibus, é muito barato, você consegue trabalhar aqui. E foi então que eu me mudei pra Irlanda. Todo o dinheiro que eu ganhava eu ia viajar. Então eu trabalhava como garçom por 6 meses. Juntava uma certa quantidade de grana, vendia o almoço pra comprar a janta, economizava o máximo em tudo, me demitia do emprego e partia pro Mochilão. Quando o dinheiro tava pra acabar eu voltava pra dar e pegar o emprego de volta. Agora eu quero que você fale o melhor lugar e o pior lugar que você visitou. O lugar que eu mais gostei, eu posso afirmar que foi a Tailândia. Tailândia foi um lugar de 3 meses. Um tempo bom. E foi, eu acho, o único país que eu retornei pra passear. Agora o pior país é complicado, porque cada lugar que você vai, cada cidade que você visita, o país, tem uma história diferente. Vamos colocar o país mais bizarro, com mais coisas diferentes, ou o lugar mais estranho que você já visitou. Eu consigo responder. Olha, tem um país que me marcou muito. Você vai me dizer se você acha isso bizarro ou não. Sim. A Índia é um país caótico, né? A Índia é um país tenso, não é um país pra principiante, assim. Eu passei pouco mais de um mês na Índia. E uma das cidades que eu visitei, ela se chama Varanasi. É uma cidade que tem mais de 5 mil anos de idade. E ela fica nas margens do Rio Ganges. Então nessa cidade ainda é possível você ver cremação de cadáveres a céu aberto na rua. Puxa. Então assim, é uma coisa... É estranho. Tensa, porque às vezes você tá andando nas margens do Rio, ali você vê uma fogueira alta, parece fogueira de São João. Só quando você chegar perto tem um corpo em cima, queimando. Mas isso é um ritual deles? É um ritual deles. Tem um mapa aqui, só pra gente se situar, Brasil. Qual o lugar mais distante do Brasil que você visitou? Um quilômetro. Eu não sei se você já pensou nisso. Então, pois é. Mas o mais longe de todos. Uma das viagens mais longas que eu fiz de avião, eu posso falar que foi do Brasil pro Alasca. Sim. Foram 27 horas de voo. Você já foi na China? Já fui na China. Ah, mas você tava na Europa. Eu tava na Europa. Então tipo, não foi do Brasil. Sim. Eu posso falar que por tempo de voo, eu acho que do Brasil pro Alasca foi a viagem mais E o mais distante do Brasil é pra lá, né? É, a China. Sim, foi a China. A Coreia do Sul também. Então tipo... Sim, mais longe. É. Beleza, bacana. Volta pro seu encarnador. Eu já tô planejando aqui, é onde eu vou, cara. Agora eu tô vendo aqui a sua tatuagem. Eu queria que você falasse quais são as marcas que essas viagens deixam em você. O quão diferente você está depois de conhecer 54 países. Eu costumo dizer que as viagens deixam tatuagens no coração, né? Porque pra mim não tem melhor investimento. Assim, eu acredito que você gastar dinheiro com viagem é o melhor investimento que o ser humano pode fazer. Na verdade, não só viagem, mas com experiências de vida. No meu caso, são as viagens. Então eu costumo dizer que existem dois mics. O mic antes de começar a viajar e o mic depois. E esse mic que começou a viajar, esse mic depois de ter viajado pra esses lugares, é completamente diferente do mic de antes. Porque a sua cabeça, ela abre. Sabe? A sua ideia de julgamentos, assim, de preconceitos muda. E você para de achar que cultura é só aquilo que você gosta. De jeito nenhum. Sabe? Então, tipo, você começa a enxergar que o que é bom pra você não é bom pra outras culturas. Você começa a respeitar aquilo. O pessoal tá olhando aqui e vai falar, Ah, Matheus, você não perguntou quantas tatuagens você tem? Uma. Grande. É uma única? Não, eu tô brincando. Na verdade, cara, eu tenho uma no ombro que eu fiz na Tailândia. Eu acho que eu nunca mostrei essa tatuagem pra ninguém. Ela tá aqui no ombro, é um escrito tailandês. Significa? Arroz. Mentira. Não sei. Não, não precisa falar. Não, eu não sei. Eu acho que é arroz. Não sei, tô brincando. Na verdade, isso aqui, na época que eu tava lá, eu tinha pedido pro pessoal escrever alguma coisa, tipo, obrigado, Deus. Ah, sim. Uma coisa assim. E no braço, cara, isso foi uma vontade que eu sempre tive de colocar alguns lugares que me marcaram. Então, foi um artista aqui de Varginha, não sei se vocês conhecem, o Vareta, que fez todo o trabalho. Então, tem a nave do ET, tem a muralha da China, tem as pirâmides do Egito, tem a Torre Eiffel. É a maior perrengue que você passou, ou a maior situação constrangedora, ou mico, não sei. E constrangedora tem várias situações. Agora, perrengue, assim, é o que mais... Acabou dinheiro, acabou lugar, não sei o que eu passei. Ah, não, isso sempre, isso eu nem considero perrengue mais. Agora, perrengue mesmo, foi que na Tailândia eu tive o nariz quebrado numa briga. Na verdade, não foi uma briga, brigaram comigo. Numa balada, numa cidade que chegou lá. Algum motivo? Cara, ainda bem que não, porque eu tava bêbado. Então, eu acho que o álcool, de certa maneira, acabou me ajudando a não sentir dor na hora. Eu falo isso, isso soa até engraçado. Tem detalhes no livro. Oh, com certeza, já vamos falar do livro, então? O livro, na verdade, ele não é o guia de viagem, tá? Ele é um apanhado das minhas experiências. Eu não sabia disso, eu vi aqui agora. O que é isso de reality show no Cuba? Isso foi uma competição internacional de uma bebida que se chama Havana Club. É um rum cubano. Então, isso foi bem legal, foi até um motivo. Você ganhou o reality? Não, quem ganhou foi um colombiano. Já tô dando spoiler no meu vídeo. Foi um colombiano que ganhou, cara. O Júlio Martina. E o prêmio era uma viagem de volta ao mundo, com tudo pago. Conheceu o Fidel? Ele tava lá, ele não tinha falecido ainda, mas não, não conheci. Aham, 255 páginas, ó, dá pra ler rapidinho. É, a galera tá falando que lê esse livro em dois dias, porque não consegue parar. Opa, aí sim. Ó o marketing. Muito bom, gostei, Mike. Quem tá assistindo esse vídeo pode se interessar, falar, o Mike tá falando que é possível viajar com pouco dinheiro, nenhum dinheiro. Dá uma dica, ou pelo menos duas dicas principais pra quem, assim, do nada, fala assim, eu quero viajar, o que eu preciso fazer? Cara, isso é engraçado, porque eu recebo também muitas perguntas disso, falando, como assim, eu quero viajar também, mas se eu achava que tinha que ser rico e tal. Não, você não tem que ser rico. Pra você viajar, basta você ter um planejamento e foco. Se é uma coisa que você realmente quer, que vá te fazer bem, eu não tô falando viajar de férias, eu tô falando, ter a viagem como uma parte da sua vida ali, sabe, da sua existência. Olha que profundidade da pessoa. E assim, mas é sério, cara, se você quer viajar, você consegue. Você já foi pra fora do Brasil, você já sabe o tanto que é difícil, o tanto que você gasta. Mas aí é tudo uma questão de adaptação. Só que de mochilão deve ser bacana, eu nunca fiz, tem vontade. Uma coisa que eu falo no livro, assim, eu não tô dizendo no livro que essa é a maneira certa de viajar. Essa foi a maneira que eu me adaptei, que eu fui aprendendo ao longo do caminho. Então, a dica que eu posso dar pra quem sonha em fazer uma viagem assim, é que se planeje, sabe, é planejar. Planejamento e foco. Eu não tenho carro, porque eu escolhi gastar o que eu ganho com viagem. Tipo, eu não tenho as melhores roupas de marca, eu não tenho o celular de última geração. Porque, pra mim, é importante gastar dinheiro com experiências, experiências que eu gosto. Tu disse que eu te apresentei no começo como um mochileiro profissional. Essa é a sua profissão, esse é o seu trabalho. Eu costumo dizer que é um estilo de vida, na verdade. É um estilo de vida. Olha só a filosofia. Mas é sério, é um estilo de vida, você acaba se adaptando. E a partir do momento que você percebe que é isso que você quer pro resto da tua vida, você não consegue mudar mais esse estilo. Essa próxima viagem que eu vou fazer, esse mochilão, ele vai ser um mochilão muito mais minimalista do que os outros. Então, cara, eu quero me propor a fazer uma coisa diferente. Eu quero viajar com o mínimo de coisas possíveis. Então, eu vou estar saindo pra uma viagem de dois anos com uma mochila, duas camisetas. Poxa, você não tem uma lembrancinha de cada lugar que você passou? No começo, é uma coisa legal pra falar. No começo, eu comprava muito souvenir. É. Ah, bandeirinha, espalha, chopeirinho. E aí, aquilo começou a se tornar um vício. Então, quando eu ia num lugar e eu não encontrava o que eu queria comprar, eu ficava frustrado. Acabou a viagem, não quero mais. Eu ficava frustrado, sabe? Imagina, cara, você fazendo um mochilão de 14 meses, por exemplo, que foi o meu último. Tendo que carregar a lembrancinha de cada país que você vai no Chile. Você fez muitos amigos? Muitos. Ainda tem contato com eles? Nossa, eu costumo dizer que 75% do meu Facebook e nas minhas redes sociais são pessoas que eu conheci nas viagens. Bacana. Planos para os próximos 10 anos? Você ainda quer viajar mais quanto tempo? Quero viajar o máximo que eu puder. Então, eu vou continuar viajando até eu ter forças pra viajar. Bacana. Eu vi vários vídeos de você comendo essas coisas exóticas, né? Sim. E você já fez o favorzinho de trazer isso aí, né? Pois é. É. Você sabe que é desnecessário. Sim, é desnecessário. Você já falou pra mim que o sabor é assim? Sabe por quê? Tá bom. Um dos focos principais, não o foco principal, mas uma das coisas que eu falo... Muito, é da gastronomia inusitada. Então, no livro, você vai ler experiências minhas onde eu tô tomando sangue de cobra no Vietnã, comendo morcego na Indonésia, comendo baluto, que é um ovo com embrião de pato, todos os tipos de insetos. Isso é legal. Então, eu divulgo tudo isso aqui. Não é... Mas, tipo, um exemplo que eu dou, cara, bastante, assim, quando eu tava no Alasca, eu mostrei pra família que tava me hospedando fotos de churrasco brasileiro. Então, eles olhavam fotos de picanha e eles ficaram com nojo. Eles olhavam assim... Sério? É, vocês comem isso. Eu mostrava um coraçãozinho de galinha pros coreanos que eu conhecia na Irlanda, eles ficavam com nojo. Então, tipo, é uma questão cultural. É cultural. Por isso que hoje você vai emergir comigo na cultura asiática. Poxa vida. O que eu tenho aqui são ervas de tenebrio monitor, tá? Olha só. Nossa senhora. Você quer escolher o maior? Não, o menor possível. Não, não. Você acha que eu vou pegar... Eu vou comer junto com você, cara. Eu vou pegar a menorzinha do mundo. Aqui, ó. Um pedacinho, assim. Tá bom demais. Não, cara. Vai no maior. Não, nunca. Aqui, ó. Não. Vê se eu vou... Não. Aqui, ó. Um pedacinho pra não falar que eu sou chato. Porque eu falei, nossa, desfiz da... Da pessoa, do anfitrião que tá recebendo a gente na casa dele. Você viu que ela tem olho, né? Tem a parinha. Ah, você fica fazendo isso. Eu não quero mais. Aí, ó. Se eu queria que eles provassem... Não, a gente tem mais proteína que um bife. Mentira. É sério. Só pra vocês aí que estão assistindo não achar que eu peguei isso no quintal. Isso foi uma empresa de São Paulo que fornece insetos pra consumo humano, tá? Então, eles forneceram os insetos pro lançamento do livro aqui em Varginha e de São Paulo. Gente, olha como eu sou uma pessoa de sorte. Minha bateria acabou. O cartão de memória acabou. Justo nessa parte. Que eu tinha comido o negócio. E não gravou nada. Então, a gente tem que comer de novo. Eu não queria muito não, sabe? E agora eu comecei a pegar a maior. A larva maior. Moletor. Tenebre. Aqui, ó. Você pode ver que tem carinha. Essa é a minha. Um brinde. Não, eu vou comer um pedacinho só. Não, é pior. Comenteiro. Por quê? Sério, você vai ver. Não, eu tô brincando. Come inteiro. Vamos lá, eu vou comer junto com você. É a segunda que eu tô comendo. Aí tem que fazer tintinha. Um brinde. Isso aí. As experiências inusitadas. Da vida, né? Gastronomia. Comer um pedaço primeiro. Aí, ó. Tem gosto de batatinha. Nunca na vida. Come tudo. É uma aveia, um trem meio estranho. Vai lá. Não é tão ruim quanto eu pensei que fosse. Tá vendo? Tem um gostinho de terra no final. Você vai sentir. Ah, eu acho que essa aqui é na cabecinha. Não é tão boa, não. Tem gente que come vivo. Ah, tô fora. Nem tô acredito que eu tô comendo essas coisas aqui. Provando novas coisas na vida. É isso aí. Tô feliz que eu fiz alguém que não come peixe comer duas larvas de tenebra. Não foi nenhuma. Foram duas. Mike, desejo boa sorte pra você, que ele tenha bastante vendas, que ele tenha bastante êxito. Muito sucesso nas suas próximas viagens. Eu só tenho a agradecer pelo bate-bapo. Até lá. Pessoal, quem quiser acompanhar aí minhas andanças pelo mundo, é só me seguir nas redes sociais do Sou Mochileiro. Então, no Instagram, Facebook e YouTube, tudo Sou Mochileiro, tá? Sou Mochileiro. No meu canal eu compartilho as experiências de viagem por esse mundão aí. Tem vídeo novo toda semana. Se inscreve lá. Que esse não seja o único vídeo que vamos gravar. Opa, com certeza. Espero que venham outros aí futuramente. E aí eu vou trazer um desafio pra você. Vambora. Vambora. Tô muito bonito. Beleza. Valeu. Obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Se inscreva no meu canal, dê uma forcinha pra que a gente possa crescer cada vez mais. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço. Que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu, pessoal.